Meu nome é João Vitor, eu tenho 14 anos, sou estudante, estou cursando no sétimo ano. Eu estudo, eu faço minhas coisas, eu faço meus esportes. Eu sou campeão de soletrando na minha escola no ano retrasado e fico consagrado campeão. Tipo, o futebol pra mim não é só 11 homens correndo atrás de uma bola. O futebol pra mim é técnica, raça e habilidade. Meu time é o time mais glorioso que tem no mundo, é o Vascão. Além de eu ser vascaíno e apaixonado por esse time, eu sou fã do apresentador Thiago Leifert, que apresenta o Clube Esportes de São Paulo. Tenho uma visão melhor do esporte. E se algum dia eu for jornalista, é nele que eu me espelharia. Eu nasci com uma deficiência chamada PC, paralisia cerebral. Os médicos diziam para meus avós que eu ia ficar vegetando e falaram que eu não tinha muita expectativa de vida. Só que desde o começo, minha avó e meu avô não acreditavam nisso. Eles acreditavam sempre na palavra da fé. Deus dá força pra uns e dá inteligência pra outros. Esse foi o meu caso. Eu sou inteligente. Sou... E não é tanto puxando o saco. É porque eu sou o mesmo. Tipo, eu sou cadeirante. E... Mas isso não afeta em nada a minha vida. Minha vida é normal como de qualquer outra pessoa. Tenho uma cabeça boa. Porque na maioria das pessoas, se você tiver um só músculo e músculo e músculo, e não tiver uma cabeça boa, não vai adiantar. Não vai te levar pra lugar nenhum. No meu caso, além de eu ter uma cabeça boa, eu tenho uma autoestima muito boa também. E, tipo, quando uma pessoa precisa de mim, da minha ajuda ou dos meus conselhos, eu tento elevar a autoestima dela pra que ela se sinta confiante. Vai lá, você pode, você consegue, você deve acreditar em si. Basicamente, você é o cara. E quem sabe um dia eu possa chegar mais alto na minha vida. Bom, é isso que eu espero. Eu vou chamar o cachorro. Tarzan! Traz o lixo! E aí Legenda por Sônia Ruberti